Diante da insegurança, o Distrito Industrial de Cuiabá será totalmente monitorado pelo CIOSP, Centro Integrado de Operações de Segurança Pública por Câmeras de Segurança. Patrícia Helena Durileu tem os detalhes. Vamos ver o que é essa parceria dos empresários com o Estado. Vamos conferir com a Patrícia. Já existe uma câmera de vídeo monitoramento em funcionamento em estado de teste no Distrito Industrial desde esta terça-feira. No projeto são englobadas 34 no total que devem ser instaladas com o passar do tempo nos próximos meses. A Associação dos Empresários do Distrito Industrial de Cuiabá pleiteou uma parceria público-privada junto à Secretaria de Estado de Segurança Pública por conta dos altos índices de criminalidade que vem ocorrendo aqui na região ao longo dos últimos anos. Crimes como roubos de cargas, de caminhões, assaltos, apostos de combustível e também até a empresas, mesmo aquelas que investem na sua segurança particular e ainda assim com a ajuda da Polícia Militar que faz as rondas ostensivas aqui na região. A Associação pediu essa parceria e agora instalou o vídeo monitoramento na região e quem fará a fiscalização das imagens que serão transmitidas é o CIOSP. Nós temos uma câmera instalada que você pode ver que está transmitindo já as imagens, está chegando no CIOSP, está voltando para nós. Essa então para demonstrar para os empresários, para nós ver qual é a adesão, porque esse projeto tem um custo. E isso que a gente vai mostrar, mostrar qual é o custo e qual é o benefício que a gente vai ter. Então nós temos uma empresa que faz esse projeto, que vai se responsabilizar, quer dizer, uma câmera parou de funcionar, em quatro horas ele tem que trocar, ele tem que dar em funcionamento, quer dizer, você tem que ter isso, senão não adianta. E com a Secretaria de Segurança, para eles é uma coisa boa, porque é uma parceria que resolve para eles também. Você antecipa o que poderia estar acontecendo e ele vem a intervir e ajudando. A gente se ajuda mutuamente. Ser integrado pela Secretaria de Segurança Pública recebe todas as imagens e são monitoradas em tempo real, 24 horas, para que a gente possa, se for necessário, acionar as forças de segurança pública para atender de forma imediata o chamado de ocorrência, algum fato delituoso, atendido suspeita, para realmente a gente poder estar prevenindo ações delituosas aqui na região do distrito, bem como, se for necessário, subsidiar inquéritos policiais, processos judiciais, para conseguir capturar criminosos, desmantelar quadrilhas, etc. Aqui no Distrito Industrial, 87 empresários fazem parte da associação, porém, essa não é a primeira vez que a SESP realiza uma parceria público-privada. Outros exemplos, como a parceria realizada na região da Carmindo de Campos e no Alphaville, já acontecem há um bom tempo. O coordenador do CIOSP avalia como muito positivo o trabalho realizado. Os números que nós temos são de diminuição a quase 0% de índice de ocorrência dos locais citados pela senhora. Então, a gente tem que começar a mudar o pensamento, não querer saber de quem é a responsabilidade, da porta para fora ou da porta para dentro, e tentar unir força e melhorar a segurança. Com imagens de Evaldo Santos e apoio técnico de Itacir Meirel, Patrícia Helena Dorileu, para o Cadeia Neles. Evaldo Santos e apoio técnico de Itacir Meirel, para o Cadeia Neles.